Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, se você curte esse assunto aqui, moedas e dicas do Brasil, as moedas que circularam lá atrás e hoje são objetos aí colecionáveis, vem pra cá gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, vem fazer parte dessa família que não para de crescer. Olha só, bora falar de moeda amarelinha gente, moeda amarelinha aí da República do Brasil, padrão cruzeiro e gente, primeira edição do padrão cruzeiro e as moedas que eu gosto muito de trazer vídeos aqui pra vocês, muito por conta aí das suas possíveis anomalias e também possíveis variantes. São moedas que trazem muitas variantes e gente, como todo mundo sabe né gente, as variantes são moedas que tem valor diferenciado, viu gente, então se a sua moeda aí tem um errinho, tem um tracinho a mais, tem uma batida dupla, tem uma variante, saiba que essa moeda aí, as pessoas buscam ela pra colocar nas suas coleções, viu. E essa belezinha aqui gente, ó, 20 centavos, olha só, que traz aí a EFG do Rui Barbosa, 20 centavos nessa data de 1949, gente, ela tem variantes interessantes, beleza. Olha só, falando um pouco dessa belezinha aqui gente, ó, 20 centavos aqui né, na parte aqui de trás da moeda né gente, que é o reverso, nós temos aqui 20 centavos o valor e a data, 1949, o valor está entre dois parênteses né gente, olha só. E aqui acima, nós temos a estrela. A liga de metal dessa moeda é bronze e alumínio, viu gente, ela tem aí um bordo liso, beleza, e o tamanho aí de 19 milímetros. Aqui na parte do anverso, que é a parte da frente da moeda né gente, nós temos aí a linda imagem do nosso saudoso Rui Barbosa né gente, aqui ele já está velhinho né galera, e aqui nós temos as legendas aí, Rui Barbosa, e aqui a legenda Brasil entre uma estrela e um ponto, beleza, e aqui a legenda Rui Barbosa entre dois pontos, ok, moeda muito bonita gente, muito legal essa moeda aqui, ela não tem sede de gravador né gente, é sede dos gravadores, elas foram tiradas lá em 1944, 1943, já falei isso aqui em vários vídeos. Galera, bora lá para o livro Bentes, nona edição. Gente, olha só, 20 centavos de 1949, foi uma das primeiras datas viu gente. Olha só galera, o tanto de variantes que essas moedas tem né gente, de 20 centavos aqui do Rui Barbosa. São muitas datas e muitas variantes né gente, foram moedas aí que foram produzidas com muitos erros, tiragem alta né, 24 milhões e 80, 24 milhões e 805 mil, é uma tiragem considerada alta né gente, por isso que essa moeda MBC praticamente já vendida no quilo viu gente, 5 reais a 8 reais viu, Soberba 20 e Flor de Cunha 70 reais, beleza? Flor de Cunha excepcional, cerca de 300 reais certificado, Eu já vi essa série aqui, completa certificado viu gente. Essa moeda de 49 galerinha, ela tem uma variante bem legal, que é a data e o valor duplicados. Vou já mostrar para vocês aqui no nosso catálogo de moedas com eu, nossa amiga Edil Gomes, que lá também está catalogada essa moeda. Data e valor duplicados, olha só os valores gente, é nível escasso né galera, olha só, é nível escasso, fiquem atentos, e MBC galera, olha só isso aqui gente, já parte de 60 reais. Tá vendo a importância de você saber gente, que sua moeda ela pode ter um errinho, que vale um bom dinheirinho gente, olha só, 60 conto gente, Soberba 250 galera, olha isso aqui galera, e Flor de Cunha 600 reais. Beleza? Então assim gente, são valores diferenciados, como eu falei para vocês, é sempre importante, tá garimpando esse tipo de moeda aqui, não venda as moedas amarelinhas no quilo, de forma alguma gente, porque senão você vai estar perdendo dinheiro, viu galera, você vai estar perdendo dinheiro aí, e essas moedas aqui, elas tem muitos erros, essa aqui ela tem até um errinho aqui gente, mas, é um errinho besta né, é um, provavelmente um cunho quebrado, mas não, não configura como, é, um erro aí catalogado né gente, um erro aí que possa valer, é, algum valor diferenciado né gente, mas, é um errinho pequeno né gente, olha só, vindo aqui para o nosso, o livro do nosso amigo Edil Gomes galera, olha só isso aqui, essa moeda, ela está aqui gente, olha na página 20, página 20, catalogada aqui, aqui na data de 49, ela tem também galera, olha só isso aqui ó, ela tem variante, de reverso horizontal a direito, olha isso aqui gente, que vale 35 reais, eu acho o valor baixo, mas aqui é para estar da MBC né, ela tem variante de reverso horizontal a direita, essa variante não está no livro Bentes viu gente, é por isso que é importante, você ter várias obras aí, vários livros, ok, e ela tem a variante, que eu citei no livro Bentes, que é a duplicação de cunho, olha só, no avesso, ou no reverso, pode ser tanto na parte da frente, como na parte de trás viu, e aqui galera ó, nós temos algumas amostras, na data de 49, nós temos duplicação do lado esquerdo, e do busto, beleza, olha só, todo o lado esquerdo da peça aqui gente, ó, está duplicado, podem ver aqui, a parte aqui da boca né, do queixo aqui, do nariz, toda duplicada aqui, na moeda de 48, e também na de 49, pode acontecer isso, olha só, na de 49, beleza, então assim gente, fiquem atentos, aqui tem três datas, 45, 48, 49, se você tem muitas dessas moedas aqui gente, esses erros aqui, a galera compra gente, e aqui também, na parte do reverso né, na parte de trás, nós temos aqui também, é, uma duplicação, olha só gente, uma duplicação leve né galera, olha só, principalmente dá de ver no bordo, no bordo, e também na data, olha só o 9 aqui ó, com batida dupla imensa, aqui o nome centavos também, o traço né gente, tipo, então assim, são detalhes, não lupa ajuda muito, a você identificar, esse tipo de erro, nós temos aqui na data de 45, na data de 49, e também, na data de 49 aqui, com a duplicação, de todo o reverso, de todo o reverso, vindo aqui ó, nós temos aqui também, é, erro de cunho marcado, no anverso, olha só gente, o cunho marcado aqui no anverso, esse aqui eu já vi, esse aqui já postado lá no grupo, viu, você vai estar identificando aqui ó, na parte aqui do anverso, aqui do ladinho ó, do ladinho do nariz aqui, do Rui Barbosa, beleza, esse aqui eu já vi várias, viu gente, aqui vale 20 reais, ah, esse aqui eu esqueci de mencionar os valores ó, de 25 a 40 reais para estar da MBC, viu gente, e esse aqui é bem legal também, olha só, 1949, do lado esquerdo do busto, do lado esquerdo do busto, a marca de 2, de 20 centavos, olha só, essa marquinha aqui do 2 ó, dá de ver aqui gente ó, do lado aqui, do rostinho aqui, do nosso saudoso, Rui Barbosa, é os que tem valorzinho diferenciado né gente, não vão deixar ninguém rico né, não vão deixar ninguém aí, você não vai comprar um carro né gente, mas, para efeito de curiosidade né, para efeito de garimpo né gente, vai você, se você tiver 5, 6 aí, com certeza você consegue vender, a um preço aí bem bacana, se tiver 2, 3 também, a galera compra gente, a galera compra essas moedas aqui com erros, porque sabe que, essas moedas aqui, são muito procuradas aí, por colecionadores, principalmente, de moedas aí, com anomalias, beleza, galerinha, curtir esse vídeo de hoje, dessa famosa aqui, moeda de 20 centavos do Rui, para a bolsa de 49, gente, reforça o like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho gente, é muito importante que você, deixe o like, e também, ativa o sininho, beleza, forte abraço aí, obrigado aí, para quem ficou até o final do vídeo comigo, forte abraço aí, fiquem com Deus, valeu, fui galerinha, e aí, e aí, e aí, Obrigado.